E, claro, eu estava comentando aqui sobre a questão da escalada na guerra. A gente lembra, no fim de semana, houve a destruição da ponte que liga a Rússia à Crimeia, um dos principais vias de acesso que liga a Rússia à Crimeia. Houve aquela explosão. A gente, inclusive, postou aqui no nosso YouTube da BMC todas as imagens dessa destruição. A gente viu essa movimentação toda. E, claro, a Rússia já falando que foram as forças ucranianas, com apoio das forças da OTAN, e que isso não ficaria desse jeito, que iria haver retaliação, que iria haver algum tipo de movimentação para revide dessa situação. Até mesmo o Vladimir Putin ordenou deslocamento de pessoas, deslocamento de exército para o local, para fazer a segurança do local, para que nada mais acontecesse. E hoje de manhã, nessa segunda-feira, a Rússia disparou mísseis contra várias cidades da Ucrânia, inclusive foi a hora do rush, na manhã dessa segunda-feira lá na Ucrânia, matando civis, derrubando a energia elétrica, justamente aí nesse movimento de vingança, de retaliação de Vladimir Putin aos ataques ucranianos. Os mísseis atingiram cruzamentos movimentados, parques, locais turísticos, no centro de Kiev, inclusive, com uma intensidade aí nunca vista, mesmo quando as forças russas tentaram capturar a capital ucraniana, Kiev, no começo da guerra. Foi um ataque muito mais forte, um ataque muito mais contundente das forças russas. As explosões também foram relatadas em Lviv, Zitomir e Ternopil, no oeste da Ucrânia, e também de Dnipro, Kremenchuk, no centro ucraniano, e, claro, no sul, na cidade de Zaporizia, e no leste, na cidade de Kharkiv. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele condenou esses ataques, ele disse que não pode haver ataques como esse, falou que eles foram programados deliberadamente para matar os ucranianos e também para derrubar a rede elétrica da Ucrânia. Ou seja, essa movimentação de retaliação da Rússia contra a Ucrânia ainda está trazendo consequências, segue trazendo consequências, e agora a gente vê também o mercado financeiro de olho e temeroso com a escalada da violência, até mesmo porque, na última semana, quando houve a anexação dos territórios ucranianos à Rússia, a gente lembra de Luhansk, Donetsk, Kherson e também a cidade de Zaporizia, quando a gente vê esses territórios sendo colocados, sendo anexados à Rússia, a Rússia diz que qualquer ataque a esses territórios vai ser um ataque contra a Rússia e pode haver retaliação, inclusive com a utilização de armas nucleares, mas foi isso, inclusive, que disse grandes autoridades da Rússia. Então, isso acende um sinal amarelo de alerta na região europeia, na Europa como um todo, principalmente por conta dessa escalada. Se houve ataques muito fortes, inclusive em Kiev, isso pode trazer ainda mais consequências para a Ucrânia, também uma escalada de tensão para a Rússia e, claro, o temor de que sobre algo contra a própria Europa. Até mesmo ainda naquele conflito geopolítico, a Ucrânia está monitorando a movimentação em Belarus. A Ucrânia falando que pode atacar Belarus, pode fazer algum tipo de movimentação, caso Belarus tente fazer qualquer tipo de investida contra o território ucraniano. A gente lembra que Belarus é um país onde o seu líder, o Lukashenko, está muito alinhado a Vladimir Putin, inclusive faz movimentações, faz discursos, faz encontros com Vladimir Putin nesse alinhamento de ideais com a Rússia. Então, Kiev segue de olho nessa movimentação lá em Belarus e qualquer coisa pode designar ali algum tipo de ataque ou pode desencadear algum tipo de ataque na fronteira da Ucrânia com Belarus.